E os diretores das 30 regionais do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, estão reunidos hoje e amanhã em Criciúma para a reunião da diretoria e a posse do Colegiado de Inspetores de Criciúma. Neste ano, a entidade comemora 66 anos de atuação no Estado. A história do CREA se confunde com a história do desenvolvimento de Santa Catarina. A entidade é responsável pela fiscalização e orientação das atividades profissionais da engenharia, agronomia, geologia, da geografia e da meteorologia do Estado. Santa Catarina é referência nacional em vários aspectos. No nosso CREA de Santa Catarina também. Temos profissionais altamente qualificados. E uma das nossas missões é trazer novas lideranças. Nós investimos num programa de acadêmicos do CREA Júnior para formar essas lideranças. Mais do que estamos trazendo cursos de qualificação, aprimoramento técnico para que os nossos profissionais continuem sendo referência nacional. O CREA é presente em 30 cidades de Santa Catarina. Hoje são 75 mil profissionais e mais de 20 mil empresas registradas. E o foco da entidade continua sendo o caráter educativo e orientativo das abordagens. A presença de um profissional que detém o conhecimento técnico vai dar segurança e qualidade de vida para a sociedade. A presença de quem detém o conhecimento técnico é muito importante. O CREA é um órgão de fiscalização do exercício ilegal da profissão. São mais de 300 profissões contempladas na entidade. E as especificidades de cada região do estado serão discutidas no evento que também vai impostar o novo colegiado da Regional de Criciúma, que engloba os 12 municípios da ANREC. Cada local do estado tem suas características. No oeste o água é mais pujante, aqui no sul a indústria, a construção civil também é muito forte. Então nós vamos uniformizar. Entre os focos da nova gestão está a criação de uma lei de manutenção predial. A legislação já é vigente em algumas cidades do estado, mas a ideia é que seja uniformizada em toda Santa Catarina. A segurança de que um profissional ou uma equipe de profissionais vão fazendo uma vistoria, verificar se aquela edificação está de acordo, modernizá-la e deixá-la útil para os seus moradores. Dar segurança, qualidade, ter um ambiente salubre e seguro para habitar e para viver.